Olá pessoal, meu bom dia para você. Você está aqui no Recanto Sertanejo e Cia, ok? E hoje eu vim com esses pintinhos. Eu sou Lúcia, se você não sabe, e esse vídeo já estava feito há tempos, era por trazer antes, mas eu perdi a primeira parte, né? Que foi da chegada desses pintinhos novinhos, acho que foi com dois dias de nascido, foi três, aí perdi a filmagem. E aí, hoje eu vou trazer para vocês eles aqui na gaiola, mas já vou mudar para outro espaço, porque aqui, ó, aqui é telado, eles já estão crescidinhos, aqui é telado. E aqui eu ofereço leoceno, ofereço luringa, aqui estava cheio de matinhas, aquelas ervas que ele gosta, trapoeirada, você conhece, né? Então, eles estão aqui, mas eles não estão mais nesse tamanho, né? Eles já estão bem crescidos, já tirei alguns, né? E esses pintinhos eu ganhei de um projeto, eu ganhei um quintal agroflorestal e nesse projeto veio 20 pintinhos. Perdi alguns, teve um pouco de doença, mas graças a Deus, cuidei e eles estão aí. Quero dizer para vocês, criar aves não é fácil, é uma mão de obra mesmo, você tem que estar ali na cola direto, levantou pela manhã, tem que já ir lá, limpar os vazinhos, fazer a higienização dos vazinhos, a limpeza do local, por comida, por água. E eles comem o dia todo, se você está pensando em criar aves, ou se você já cria, já sabe como é que é. A manutenção é segura. Então, aqui finalizo, eu agradeço a você, deixe meu like, se inscreva, que eu vou trazer a continuação desse vídeo, ok? Ele já é tão grande, já bati alguns, né? E aqui eu espero que você goste, vou dar a continuidade dele, trazer para vocês. Esse vídeo já era para eu ter trazido há vários dias, há muito tempo, tá bom? Aqui finalizo, fica com Deus, tchau, tchau e aguarde o próximo vídeo. Fui.